Sinistro, onde vive a bruxa Baba Yaga. Eu estava tentando alcançar ele quando os invasores me encontraram. Antes de eu nascer, a bruxa matou minha avó. O vovô sempre falou em vingança, mas eu nunca pensei que ele realmente fosse em frente com isso. Não temos muito tempo, eu não estou em condições de ir sozinha. Tenho que encontrá-lo. Vou sair naquela direção e ver se consigo encontrar algum rastro. Ai, obrigada. O caminho para o Vale é por uma caverna lixa. Nenhum equipamento de segurança. Nada para proteger os trabalhadores. O povo de Jacob foi forçado a trabalhar aqui. Lara, você foi lá procurar pelo meu avô? Ainda não, mas vou. Não. O que é isso? 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 O que é isso?